Tá tudo pronto, é tropa do Rancho, agradecer a turma boa lá do WM, Rodrigo Escapim, todo mundo que tá por aí Luiz Felipe Abroboteira, é o arqueiro da WR Genética da WR do Brasil Olha a classe dirigente da Roseta, pra todo mundo que está assistindo É muita gente acompanhando o rodeio de inocência Chegou Ana Cláudia, chegou Ana Carolina, eu quero uma salva de palmas às meninas, uma salva de palmas Luiz Felipe Ladi Mirassol, arqueiro da WR Chuca É, e o nosso amigo colorau registrando tudo ali dentro da arena de seu celularzinho Mas dá uma olhada, Luiz Felipe volta contente pro fundo dos brintes Porque dá uma olhada que saíram do animal arqueiro, ele deita pra trás, marca o primeiro pulo E dá uma olhada, que a cada pulo que o animal dá, parece até fácil você olhando ali no sistema de mar, nos LEDs da Triller Song Mas dá uma olhada, quando chega na cerca, é ali que é o momento de indecisão E ele por momento algum para de fazer o trabalho de espora É isso que o juiz avalia Boa, Luiz Felipe? Avaliação